Vamos orar o Salmo 139 para que tudo aquilo que estava oculto e te impedia de prosseguir caia por terra. Repita essas palavras em nome de Jesus. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando eu trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Faça cair por terra, Pai, tudo aquilo que me faz mal e que eu não conheço, mas o Senhor conhece. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. Faça cair por terra, Pai, tudo aquilo que me faz mal. Para onde eu poderei escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Faça cair por terra, Pai, tudo aquilo que me faz mal. Porém, eu não sei, mas o Senhor sabe. Amém.